No tag de volta e galera vamos ver o que o Vina, ele mesmo cara, o cara saiu do Grêmio e fez um golaço hoje, vamos ver o que ele fez Hoje teve um jogo ao Ali, não é o ao Ali, é aquele ao Ali, é um outro ao Ali, ao Ali de verde Que jogou contra o Al-Hazm, não sei se eu falei certo, mas é o time do Vina O time do Vina perdeu por 3x1 e ele fez um golaço e a gente vai ver agora Mas antes eu quero falar pra vocês gurizada, não é só o pessoal lá da Arábia que tá ganhando dinheiro Assim a rodo, tem pessoas aqui que são inteligentes, que estão fazendo aí um investimento de verdade E que estão fazendo grana né, estão conseguindo aí investir e fazer dinheiro, é na Golden Brasil Cara, a Golden Brasil te ajuda, te ajuda a investir seu dinheiro no lugar certo, por quê? Lá tem minérios de ouro, diamantes, pedras preciosas E por lá vocês não vão investir no lugar errado, lá vocês vão estar investindo e ganhando, lucrando todos os meses E mais tá, lá tem promoções especiais pra quem falar com eles pelo WhatsApp aqui ó Que tá na tela, ou também tem o QR Code, ou na descrição ou no comentário Cara, tá o link aí, clicou, entrou no WhatsApp, falou que veio pelo Notag, falou que quer saber mais como investir o seu dinheiro Como lucrar, vocês já vão estar podendo ganhar prêmios com eles Dependendo do valor que vocês forem investir, além de vocês lucrarem todos os meses com o valor investido Vocês também vão ganhar prêmios, como camisa do Grêmio, iPhone, barras de ouro, também moto Tu tem muita coisa, então vai lá na Golden, mano, tu não vai te arrepender, beleza? Vou deixar também aí o QR Code na tela pra quem quiser aí, entrar em contato pelo QR Code Tamo junto? Mano, vamos ver esse golaço até o do Vina, que eu nem acreditei, irmão Pô, o cara saiu do Grêmio, claro, ele não saiu, ele não foi mandado embora A torcida, uma parte, tava pegando no pé, mas não era toda ainda Ainda tinha uma galerinha aí que tava curtindo um pouco o Vina Porém, ele saiu 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 do Tricolor Foi lá pro Deixa eu até ver se eu acho H-A-Z-M Não sei se eu falei certo, cara Mas enfim, Al-A-Z-M, tá aí A gente vai ver agora o golaço que ele fez, tá? O time dele perdeu O time dele perdeu, mas ele fez esse golaço Irmão, esquece, tá? Esquece, golaço, tá, filho? Golaço Cara, vamos ver de novo esse gol? Foi bizarro esse gol, cara Foi bizarro esse gol, vamos ver de novo Vamos ver, foi bizarro Irmão, tá maluco, velho Tu tá doido Golaço do Vina Golaço, mano Golaço Golaço Mas é isso, gurizada O vídeo hoje é esse É mais pra mostrar o que tá acontecendo lá na Arábia Porque, né? Eu sei que a galera, às vezes Pô Os caras saem, some Não sei o que tá acontecendo Tá aí, mano Tá acontecendo que o Vina fez um golaço Um senhor gol Lá na Arábia Saudita Beleza, gurizada? Deixa o likezão Te inscreve no canal Em breve mais vídeos Tamo junto Valeu Falou Abraço Fui